DJ William, a mídia do momento Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Pode entrar Favorita DJ William, a mídia do momento Todo mundo tem que eu ser, aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar, quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Pode entrar Pode entrar